Item 8, processo 4º de 8.500, 54, 41, 2012, 35. Resultado da audiência pública nº 111 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para regulamentação dos procedimentos de cálculo relativos aos processos de reajuste tarifário anual das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica e dos componentes financeiros pertinentes constante do módulo 8 dos procedimentos de regulação tarifária. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Rufino. A resolução normativa 435, de 24 de maio de 2011, definiu a estrutura dos procedimentos de reajuste tarifário, ProRet, e estabeleceu que o submoado 8.2 tratasse do reajuste tarifário anual das permissionárias de distribuição. Em 21 de dezembro de 2012, a ANEL instaurou a audiência pública 111 de 2012, com o intuito de obter subsídio de informações adicionais para a elaboração do regulamento de cálculo do reajuste tarifário anual das permissionárias e dos componentes financeiros pertinentes. A primeira etapa de contribuição se estendeu até 26 de dezembro de 2012 e 25 de janeiro de 2013. E a segunda etapa de contribuição de 26 de janeiro a 25 de fevereiro de 2013. A proposta consolidada do submoado 8.2 do ProRet, juntamente com o análise de contribuições recebidas no âmbito da audiência pública, foi apresentada pela SRE na nota TEC 240 de 2014, a sede 25 de julho de 2014. A proposta consolidada contempla os resultados da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica, aprovada na sétima reunião ordinária, realizada em 5 de março de 2013, e as alterações na legislação decorrente da medida provisória 579-2012, posteriormente convertida na lei 12.783-2013. É o relatório, Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública para alteração do submódulo 8.2 do ProRet, que trata dos procedimentos de reajuste tarifário das permissionárias. Competência da ANEL do artigo 3º, inciso 18 e 19 da Lei nº 9.427, matéria que foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também na nº 9.427. Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A presente regulamentação tem por objetivo consolidar os procedimentos que vêm sendo adotados pela ANEL nos processos de reajuste tarifário das permissionárias. O procedimento proposto também incorpora alguns aperfeiçoamentos aprovados no módulo 3 do ProRet para os reajustes tarifários das concessionárias de distribuição, tendo em vista que o processo de reajuste das permissionárias é semelhante ao cálculo das concessionárias em diversos aspectos. A audiência pública 111-2012 recebeu contribuições de três agentes. Copel Distribuição, Infracopo, Confederação Nacional das Cooperativas de Electrificação Rural e CEROC, Cooperativa de Electrificação Rural na região do Oswaldo Cruz. A maioria das contribuições questionou a razão de não ter sido tratada na P111-2012 a metodologia que seria utilizada nos reajustes tarifários realizada após a primeira revisão tarifária periódica. Segundo a SRE, o regulamento inicialmente proposto na abertura da audiência pública aplicava-se apenas aos reajustes tarifários anuais das permissionárias que não haviam passado pela primeira revisão tarifária periódica, em razão da metodologia da revisão ter sido aprovada somente após a abertura da audiência pública. Tendo em vista a aprovação da metodologia de revisão tarifária, foram excluídas do submodo 8.2 das regras iniciais válidas até a primeira revisão tarifária periódica e contemplado o tratamento regulatório a ser utilizado nos reajustes tarifários das permissionárias realizadas após a primeira revisão. Desse modo, procedimento, ora proposto, aplica-se tanto aos reajustes cooperativas previstos para serem regularizadas como aos reajustes tarifários anuais das permissionárias que já passaram ou que passarão até o termo de 2014 pela primeira revisão tarifária. Os agentes também solicitaram a adequação do texto do submodo 8.2 para contemplar a extinção do rateio do custo de consumo de combustível CCC e do recolhimento da Reserva Global de Reversão em decorrência da Lei nº 2783, de 2013. Em consonância com a solicitação dos agentes e visando contemplar a atual realidade das permissionárias, foram retirados textos dos encargos extintos pela Lei nº 2783, como solicitado. Os pontos de maior relevância do tratamento regulatório propostos são apresentados a seguir. Primeiro, diz respeito à receita de referência. Na apuração da receita de referência, propõe-se que os dados de mercado relativos ao último mês do período de referência sejam estimados, repetindo-se os montantes realizados no mês imediatamente anterior. O submodo também estabelece que os dados do penúltimo mês, se provisórios, poderão ser alterados uma única vez até o trigésimo dia anterior à data do aniversário contratual da distribuidora, no caso da permissionária. O critério proposto é idêntico ao aprovado no submodo 3.1 do PRORET, que tratou dos procedimentos de cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias de distribuição. O procedimento busca simplificar o processo de cálculo do reajuste, visto que a diferença entre o valor estimado para o último mês do período de referência e o valor efetivamente realizado tende a não ser significativa, o que não justifica alterações de última hora nos cálculos. A proposta também busca dar isonomia na apuração da receita de referência entre todas as permissionárias. Outro aspecto diz respeito à data limite para a definição do índice nacional de preço ao consumidor amplo, o IPCA, que é o indexador do processo das permissionárias. Na atualização da parcela B, pelo IPCA, propõe-se que a data limite para a atualização do índice de inflação seja o décimo dia anterior à data do reajuste tarifário. Caso o IPCA do último mês do período de referência ainda não tenha sido divulgado oficialmente pelo IBGE, propõe-se a consideração da projeção mais recente do mês, informada no sistema de expectativa de mercado de banco central do Brasil. O procedimento adotado é o mesmo aprovado no submodo 3.1 do PRORET, que trata das concessões da distribuição e visa evitar alterações posteriores nos cálculos após a tramitação do processo para a análise do diretor-relator. Ressalta-se que eventuais diferenças decorrentes do uso de projeção para o IPCA, apenas em relação ao décimo segundo mês do período de referência, tende a ser residual e que a norma proposta não exclui índices de nenhum mês desde o período de referência contratual. Outro tópico diz respeito à apuração do valor da parcela A na data de referência anterior, chamada DRA. Segundo o contrato de permissão, os custos do parcelar devem ser calculados, considerando-se as respectivas tarifas econômicas definidas na data de referência anterior, aplicadas ao mercado de referência. O procedimento estabelecido para todos os custos da parcelar, das permissionárias, é semelhante ao estabelecido para o cálculo dos encargos setoriais nos processos tarifários das concessionárias, a partir da assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão em 2010. Desse modo, em atendimento ao estabelecido no contrato de permissão, o submodo 8.2 estabelece que o valor da parcela A será calculado aplicando-se os componentes tarifários correspondentes de parcela A, estabelecido no último processo tarifário ao mercado faturado no período de referência. Outro aspecto diz respeito à valoração do custo de aquisição de energia comprada. O custo de aquisição de energia deverá ser obtido pela modificação da energia requerida, líquida da energia do Proinfa, pela tarifa média de todos os contratos de compra de energia mantidos pela permissionária para entrega nos 12 meses subsequentes. Esse procedimento é igual ao estabelecido pelo despacho 4.225-2013, que alterou o procedimento de cálculo da valoração dos custos com aquisição de energia das concessionárias de distribuição, em função da introdução da modalidade de contratação de energia ANGRA 1 e 2 e cotas da Lei nº 12.783, tendo em vista a possibilidade de alocação das cotas, da mencionada Lei e de ANGRA 1 e 2, para os permissionários, conforme previsto na atual legislação. Outro aspecto diz respeito a ajustes compensatórios posteriores relativo ao custo de transmissão de energia. Propõe-se que seja vedada a consideração de ajustes compensatórios posteriores em decorrência do surgimento de novos custos com conexão e uso do sistema de transmissão e ou de distribuição do período de referência, tal como aprovado no submódulo 3.3 do PRORETE, que tratou dos custos de transporte de energia das distribuidoras, das concessionárias, o aumento ou redução do custo com transporte de energia e ou conexão que tenha surgido entre dois processos tarifários é entendido como um risco inerente à atividade de distribuição, haja visto o regime jurídico do serviço pelo preço e não pelo custo. Contribui para esse entendimento o fato de não existir dispositivo legal ou contratual determinando a neutralidade para os custos de compra de energia, conexão e transmissão de energia elétrica no sentido de se igualar a receita ou aos custos correspondentes, exceção feita unicamente aos encargos setoriais, conforme ficou estabelecido no processo que exultou da aprovação pela diretoria da ANEL, na quarta reunião pública ordinária de 2010, de modelo padrão de aditivo ao contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no âmbito da audiência pública 43-2009. Outro aspecto diz respeito aos componentes financeiros. Os componentes financeiros elencados no submódulo 8.2 para serem considerados nos processos tarifários das permissionárias conforme circunstâncias específicas estabelecidas no regulamento são 1. Neutralidade dos encargos setoriais, 2. Custos com o PIS e COFINS que incidem sobre as faturas pagas aos agentes supridores não contemplados na tarifa econômica, e 3. Repasse para os consumidores das permissionárias das compensações por violação dos limites de continuidade entre distribuidores. Na minuta do submódulo 8.3 proposta, estabelecido que para os permissionários não há previsão legal para a realização de ajustes compensatórios posteriores relativos à variação de valores dos itens da parcela A entre as datas de realização dos reajustes tarifários, a exemplo da conta de compensação de variação de valores dos itens da parcela A estabelecido para as concessionárias de distribuição. Cabe lembrar que a portaria interministerial 25.2002, conjunto da Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda, criou para efeito de cálculo dos revisões e dos reajustes tarifários das concessionárias de distribuição de energia elétrica, a CVA, que destina-se a registrar para cada item de parcela A especificado na portaria, as diferenças positivas ou negativas entre o valor do item da data do último processo tarifário da concessionária de distribuição e o valor do referido item na data do pagamento. Assim, retirou-se parte dos riscos associados com a variação dos valores do item da parcela A entre as datas do último processo tarifário e a data do efetivo pagamento dos itens. No entanto, no caso das permissionárias de distribuição, não existe dispositivo legal ou contratual determinando a realização de ajustes compensatórios posteriores. Com efeitos custos não cobertos pelas tarifas decorrentes da variação do valor da parcela A entre dois processos tarifários, compreendem um risco que é alocado às permissionárias, situação semelhante à que existe para as concessionárias antes da publicação da portaria. Ressalta-se, a ressalta SRE é que atualmente o gasto com rede básica é o único custo que não é concatenado com a data do processo tarifário das permissionárias. Salienta-se, no entanto, que apenas quatro permissionárias fizeram a opção de se conectar diretamente à rede básica e que, no momento da assinatura do contrato, eles não estavam conectados diretamente à rede básica. Portanto, estava implícito o entendimento de que eventuais gastos com esse item de custo não seriam neutralizados nos processos tarifários das permissionárias. Outro aspecto diz respeito ao prazo para apresentação de questionamento sobre os cálculos tarifários dos anos anteriores e recalculo do reajuste ou revisão de anos anteriores. De acordo com a Lei nº 9.784,99, é de 10 dias o prazo para a interposição de recursos administrativos contado a partir da ciência de divulgação oficial da decisão sobre o reajuste ou revisão tarifária. Dessa forma, estabeleceu-se no submódulo 8.2 que não será conhecido o recurso ou qualquer questionamento sobre cálculos tarifários de anos anteriores quando apresentado fora do prazo recursal. Mesmo critério estabelecido no submódulo 3.1. Pro-RED que tratou do reajuste tarifário das concessionárias. Por fim, é esclarecido no submódulo 8.2 que nos casos em que for dado provimento a recurso em ter posto dentro do prazo legal, propõe-se que os efeitos tarifários decorrentes do recalco sejam considerados nos próximos, nos processos tarifários subsequentes da permissionária, seguindo o mesmo procedimento já adotado para as concessionárias. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela missão de resolução normativa que aprova o submódulo 8.2 do procedimento de regulação tarifária, PRO-RED, o qual estabelece os critérios e a metodologia de cálculo do reajuste tarifário anual das permissionárias de distribuição. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a detenção decidiu pela missão de resolução normativa que aprova o submódulo 8.2 do procedimento de regulação tarifária, PRO-RED, o qual estabelece os critérios e a metodologia de cálculo do reajuste tarifário anual das permissionárias de distribuição. Próximo item.